Oi gente, você que mora em qualquer parte desse mundão, fique sabendo que agora nós temos hora marcada e dia marcada todos os dias na Globo Internacional e vou estar com vocês no Mundo da Xuxa. Agora, eu quero você pertinho de mim e pra isso acontecer você tem que mandar o seu material pra gente. Entre na TV Xuxa e aí você vai procurar Mundo da Xuxa, acesse o celular de uma boa e lá vão estar todos os dados explicadinhos pra você participar do nosso Mundo da Xuxa. Agora sim o mundo ficou pequeno pra gente, não é não? Globo Internacional e Mundo da Xuxa, só pra você.